Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Olá, boa tarde. Sabendo o vigilante que o fardamento é de uso exclusivo quando em exercício da função, quais penalidades o mesmo pode sofrer se for pego em via pública, ou seja, fora do trabalho pela Polícia Federal? Olha só, se ele for pego fora do trabalho pela Polícia Federal, ele não vai sofrer da Polícia Federal penalidade nenhuma. Quem vai sofrer vai ser a empresa dele, que tem multa, tá? Eu fiz um vídeo sobre o uso do uniforme fora do horário de serviço. Procurei no nosso canal, que lá eu falo sobre a lei, eu falo sobre quantos URFIs a empresa vai ter que pagar. Agora, esse vigilante, ele vai pagar de forma administrativa, né? As sanções administrativas dentro da empresa dele, que é o quê? Advertência, suspensão, isso aí vai depender da empresa e quais os critérios que ela usa para isso, beleza? Mas, com certeza, a empresa não vai deixar barato, porque mexeu no bolso, meu amigo. Ela vai tomar algumas providências lá com o vigilante, podendo até mandar embora, tá? Isso aí fica a critério da empresa, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Lembre-se, não tem nada que desobrigue a empresa mandar alguém embora. Nós trabalhamos com CLT, tá? Não somos funcionário público. Então, tem muita gente que fica assim, ah, mas a empresa não pode mandar embora por causa disso não. A empresa não pode mandar embora o que ela quiser. Ela não é obrigada a ficar com a pessoa. Então, se a pessoa descumpriu uma situação dessa, fez ela ficar feia perante a Polícia Federal, porque a polícia fala, pô, você não está tomando conta, direito dos seus funcionários, olha aí, o cara está uniformizado, não pode, toma aqui essa multa aqui. Ela toma, ela tem os critérios dela que ela vai avaliar se vai mandar embora ou não, beleza? Ela toma, 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 E aí